Vídeo novo se iniciando, estou agora na área, estamos aqui em Ohio, estamos aqui nos Estados Unidos Essa parte da viagem está sendo uma viagem totalmente a trabalho, totalmente estou dando atenção no canal da Groves Suplementos Peço muitas desculpas se o meu canal está um pouco defasado de conteúdo, de conteúdo repetitivo Muitas vezes eu escolho um tema e falo para vocês porque literalmente eu não estou tendo rotina Minha rotina está sendo mercado, que nem a gente está no mercado agora, academia e gravar o nosso alienígena aí Peço muitas desculpas, estou com muitas saudades de casa, estou com muitos problemas também para resolver no Brasil Literalmente eu não poderia estar aqui, mas como é uma viagem a trabalho, muitas vezes vocês falam O cara está nos Estados Unidos, isso e aquilo, mas não, estou a trabalho Estou totalmente produzindo para o Groves, estamos cobrindo o evento aí do nosso alienígena aqui, né Salmão Salmão, tem isso? Vambúrguer de salmão? Caraca, aqui é patrão, hein Os peixes Vai comer o que, pai? Leite de arroz É bom isso aí? Gostoso Eu pedi para frutar para fazer, pai Leite de arroz Se tem proteína, é muito só proteína, qual é a brisa? Carboidrato 26 gramas, proteína 1 grama, não é só carbo mesmo Só carbo É proteína de arroz, né? Então Proteína de arroz, é leite de arroz Carboidrato está tendo Carbo Está carbado, né? Então é isso, rapaziada Aveia Aveia Caraca, rapaz, esse cara acabou com a sua aveia rocha 100 gramas E fica bom essa gororoba aí? Sim 100 gramas e a pasta de amêndoas Quanto? Vou escolher? 20 gramas Mais uma colherzinha aqui Lavar a mão do vírus está tendo, né, pai? Apertou a mão de todo mundo lá Para pegar o vírus está tendo aí, pai É, tinha, mano China é italiano Então, pai Está com medo agora? Mas está com medo dos vizinhos, mano Galera, tem uns vizinhos aqui sinistros, velho Os vizinhos passando no torto para nós Mas eu falo, Giga, não mete a cara de sonso, pai Mete a mala Cara de mal Isso que o pessoal não viu a gente no mercado Que você não foi O cara tacou a bolinha na placa, assim, perto de mim Perto de você? Quase pegou na minha cara Eu e o Fábio já Não podemos fazer nada Estamos nos Estados Unidos Não se intimou com você, não, pai? Um baixinho pediu desculpa a tudo O outro mesmo folgadinho ficou olhando Ele viu que a gente era gringo Ele meio que ficou querendo meter a mala Daí eu pensei e falei, ah, mano Foi campeonato nos Estados Unidos Isso foi Mas isso aí o que? Agora mete pra dentro? É, agora mistura tudo aqui, ó Faz a gororoba e já era E não tem proteína, não? Tipo Proteína é 50 gramas de turkey Na próxima refeição só Agora é carbo mesmo Só carbo pra dentro É a mágica Eu vou fazer um hamburgão que eu tenho aqui, Carlos Vai comer também? Vou Comer o que? Um hambúrguinho, né? Arroz, cogumelo, de 100 A gente tem que fazer aquele hambúrguer ali Senão vai... Ai, que graça, tá ruim Uuuh 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 Frutinha, isso aqui é um choque Galera, tô fazendo um sucão de abacaxi aqui, ó Top pra caramba A gente comprou bastante abacaxi A Júlia tá fazendo Mano, esse liquidificador aqui Vocês pagaram quanto? 20 dólares 20 dólares, é bom pra caralho No Brasil uns 300 pau, 400 Mostra, né? Até que hoje tá calor aqui em Ohio Eu reparei que as árvores Elas ficam bem secas, né? Algumas Por causa do inverno Se bem que não tá tão inverno Igual a galera fala Que era menos 10, menos 12 Neva Eu particularmente não gosto muito de frio Não tô me dando muito bem Aqui com a... Com essa casa Nesse... Em Ohio Eu gosto de calor Eu gosto de um calor moderado Mas um frio extremo A noite deu menos 3 Né? E a casa de madeira, mano Tipo, faz barulho em tudo Tudo que, tipo assim O cara gritou aqui O vizinho escuta Pisou lá em cima O vizinho escuta aqui embaixo Então a gente Tava falando um pouco alto Esses dias o vizinho começou a pular Aqui em cima Mas já foi, pai? Já comeu? Ah, isso aqui vai rapidinho Porque é a melhor hora do dia Isso aqui Não precisa comer arroz sem sal Depois Fazendo uma refeição ali Vamos pra frente 10 horas da noite Tô indo treinar Tô indo fazer meu treino O Giga tá indo pra casa Ele tá Bem debilitado Tá bem cansado Ele vai competir amanhã E eu vou fazer meu Nossa, o tiozão O Arnold E eu vou fazer meu treinozão Vê quanto tá o day pass Parece que aumentou, mano De 15 dólares pra 25 Vamos ver Acabei de treinar Acabei de fazer um treinozinho Na Powerhouse Gym 11 horas da noite Academia cheia Academia de evento Academia que tá tendo eventos Muita saudade de casa Muita saudade dos meus compromissos A galera tá filmando ali Tá tendo bastante gente influente Aqui na academia Mesmo pelo horário É uma semana de Arnold Plesk A galera tá tirando foto aqui, ó Não sei quem quer não Acabei de chegar em casa Galera, o Giga tá no mercado Eu tava treinando Né E No Ohio eu tô sentindo muito Vou falar mais uma vez Muita dificuldade de gerar um conteúdo pra vocês Né Tô com muita saudade de casa Também diversos compromissos Peço muitas desculpas pra você Que Fala, pô Tô burro aí Aquilo Mas tá sendo bem complicado Tô Vim literalmente pra fazer isso aqui acontecer Pra gravar pro canal da Growth Foi uma missão que foi dada pra mim Porque eu quis Eu aconteceu E tamo fazendo Tamo produzindo Pro canal da Growth Conteúdo lá Tamo hypando o canal deles Esse é o nosso trabalho Fala, desgravar Sou youtuber Acabei de chegar em casa Vou comer alguma coisa E vou postar esse vídeo pra vocês Vou falar um pouquinho da Casa Maromba Um pouquinho o que que tá saindo lá O que que tá sendo feito E bora Galera Fazendo conteúdo apenas na Casa Né Que é a casa onde a gente tá dormindo Na Academia E no Mercado Então tá sendo um pouquinho restrito Eu tô tendo um pouquinho de dificuldade Pra subir vídeo pra vocês Pelo fato que eu tô dando Toda atenção no canal da Growth Né Se você ainda não é inscrito no canal da Growth Se inscreva lá Growth TV Já subiram Ó quantos vídeos, felas Um Dois Três Quatro Cinco Seis vídeos Em Três dias Então tô dando uma atenção pra lá Né Ó 517 mil Quatrocentos Trezentos Aqui é um canal onde a galera gosta de ver musculação Gosta de ver assuntos relacionados à musculação É Só isso Né No meu canal já não A galera gosta de ver o que eu tô treinando Gosta de ver assuntos da Casa Maromba Gosta de ver o que eu tô fazendo E eu não tô tendo muito assunto pra postar aqui Né Eu vou mostrar um pouquinho de algumas fotos De como tá ficando a Casa Maromba Né Amanhã eu pedi um vídeo pra galera mandar pra mim Pra eu atualizar pra vocês Como é que tá ficando a casa, né E Deixa eu mostrar aqui pra vocês Pera aí Então essa aqui é a parte da lavanderia Né Tá colocando os pisos Já tá colocando Os granitos Né Aqui é a parte do peitorio onde eu coloquei Decidi colocar vidro Né Colocou granito aqui também Né Tudo aqui vai ser em volta granito Felazó E aqui é a parte da Já tá colocando a churrasqueira Olha que legal Tá colocando os pisos Ó Tudo vai ser granito Aqui ó Granito 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 Né Aqui a escada A escada também tá sendo de granito A escada que sobe Aqui é a casa maromba E aqui pra cima É Vai ser essa laje Né Aqui é a casa 1.0 Aqui já é o corredor da 2.0 Tá colocando o porcelanato Que a gente comprou Né Não consegui ganhar o porcelanato Eu comprei o porcelanato de baixo De cima Da laje Então tudo nessa casa 2.0 Eu não ganhei nada Felaz Ó Aqui o porcelanato Né Tudo sendo construído Aqui é os quartos Tudo isso aqui porcelanato Felaz Eu Às vezes eu não tenho noção Do quanto eu tô gastando Pra produzir Essa casa maromba O quanto eu tô Me dedicando Né Eu tô aqui Nos Estados Unidos Preocupadíssimo com a casa lá Pelo fato de tá gastando Eu conversei com um engenheiro Aqui também Tá gastando tudo Felaz Então tudo que eu ganho Tudo Que entra algum pingado De dinheiro Tá indo pra essa casa Né Eu vou mostrar pra vocês aqui E olha o que ele mandou pra mim Fala pai Como tá a viagem Então Não querendo ser chato Pá Selecionei aqui alguns instrumentos Dos directs Que respondemos E o mais viável Para pagarmos Ficou 4.218 Cantei seu cartão Em 10 vezes Não vou jogar pra cima De quem não correu Atrás do vidro Caraca Tirei umas partes Onde achamos Que havia necessidade E priorizamos as outras Pra fazer Você tinha me pedido Um valor Que quanto você iria gastar Bom Segue aí Marlene Cimento Caçamba Castanheira Pega a visão Pega a visão dos gastos Que ainda tem Chegaram do mercado Qual foi Fizeram compras Então galera E me parece Que o mesmo Conseguiu A parte de iluminação Que ficou pendente Santa Efigênia Bom Que seja basicamente Isso Sem contar A parte dos desmóveis De dormitórios Armário Para dispensa Gabinetes Então galera Os móveis A gente Eu também Não consegui Eu cotei Em algumas Empresas Deu 20 mil Um 30 mil Outro 10 mil Outro 15 mil Então Tá faltando Muita Ainda Da casa Maromba Muito Peço Que vocês Fiderizem Sempre no comentário É o mínimo Que vocês podem O máximo Tudo que vocês Podem fazer É só comentar Fiderizar No like Aí no comentário Fazer nosso canal Ir pro em alta Né E se vocês Ainda quiserem Fortalecer Realmente Tem o nosso site Shipinexplicável .com.br Onde tem Cadastrado As minhas bolsas A bolsa Térmica A blusão Regata Shoulder bag As camisas Bruxo Respeito Os bonezinhos E você Utilizando O cupom Gringa Tá rolando Um sorteio Dois meses Onde você Utilizando O cupom Gringa Terá direito A passar Vem comigo E viajar Curtir Trabalhar Estudar Plataforma Com a gente E eu vou Voltar Já fechou O cupom Oportunidade Não é válido Mas Eu vou Realizar Pra você Pra você Passar Uma semana Lá na casa Maromba Então Queria agradecer Todo mundo Que tá Acompanhando Todo mundo Que tá Junto Eu vou Mostrar Atualizar Pra vocês Como é Que tá Ficando A casa Maromba Tamo Gastando Demais 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 Vocês Não tem Noção Amanhã Eu vou Tentar Dar um Parecer De quanto Tô Gastando Fideriza Fideriza No comentário Fideriza No like Deixa Aquele Super Voadora Like Esse comentário E bora Tchau 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 Tchau